Calu, Calu, tira o verde desse zóio de riradeiro. Calu, Calu, não me tente se você já me esqueceu. Calu, Calu, esse olhar depois do que a sucedeu. Com franqueza só não tendo coração, fazer tão judiação, você tá mancando de eu. Calu, Calu, não me tente se você já me esqueceu. Calu, Calu, tira o verde desse zóio de riradeiro. Calu, Calu, não me tente se você já me esqueceu. Calu, Calu, esse olhar depois do que a sucedeu. Com franqueza só não tendo coração, fazer tão judiação, você tá mancando de eu. Com franqueza só não tendo coração, fazer tão judiação, você tá mancando de eu. Calu, Calu, não me tente se você já me esqueceu. Calu, Calu, não me tente se você já me esqueceu. Calu, Calu. Calu.